Fala galera, Henrique Coenada, beleza? Galera, hoje por que eu tô triste? Porque hoje eu fiz uma merda. É, eu fiz uma merda e hoje eu vou explicar por que eu fiz essa merda. Galera, é porque eu tava no YouTube, então tipo, eu tava vendo uma merda, uma boba. Aí tipo, quando eu fui no meu canal, eu vi lá, bom, 441. Obrigado, galera. Muito obrigado. Mas o que tá no problema não é esse, não me esqueça. É que eu vi um vídeo, sabe o primeiro episódio de Henrique que passa a gente vence? Então, eles fazem depois, mas o primeiro episódio tava tipo, enviando de novo. Aí eu fiquei, mano, que porra é esse YouTube? Aí tipo, eu vi o YouTube, o YouTube tava trolando. Aí eu pensei, mano, escolhi a minha envia. Mano, eu fiz uma merda. Aí eu fiquei com uma dor de cabeça. Caralho, por que eu fiz isso? Mano, eu vou mostrar, velho. Eu tô sem um episódio, não é fake, é o que o e-mail. Mas eu tô fazendo tudo de novo. Então, galera, eu vou ter que fazer o primeiro episódio de novo. Vai ter um remate. É a cara que eu disse que por causa de vídeo ficar ruim, então tem que fazer o quê? Então, galera, quando você curtiu a ideia, vai ter um remate do episódio, beleza? Eu vou rematelizar aí, porque eu tenho que ir apagar o episódio 1 de pompeira. Então, deixa o seu like. Compartilha, por favor, galera. Não se inscreva no canal. Só se inscreva no canal. Se inscreva aí e depois faço o episódio 3 da série. Eu vou ter que fazer o episódio 1, porque eu fiz merda, beleza? Mas o que tá me... Mas o que tá me deixando preocupar, porque eu vou ter que apagar o episódio 2. E, galera, um minuto, eu vou mostrar pra vocês. Galera, um minuto, eu vou ter que fazer o episódio 1, tudo de novo, tudo de novo mesmo. Porque, tipo, o vídeo não tá aqui no meu celular. Tipo, eu pensei, mano. Aí, tipo, eu como idiota, eu disse que, sei lá, que eu faço isso aqui, mano. Que eu faço merda. Ó, galera, não pode apagar esse vídeo aqui. Tá vendo aqui no meu celular? Não pode apagar esse vídeo. Que senão vai dar merda. Opa! Esse vídeo não. Eu me enganei aqui. Esse vídeo aqui não pode apagar esse vídeo. Que senão eu vou acabar essa merda. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, esse vídeo aqui, ó. Galera, vou ter que fazer o episódio 1, tudo de novo. A culpa é toda a mente do YouTube. E o YouTube não me avisou nada que eu tava enviando. Tipo, eu pensei, mano, dois vídeos e episódio 1, mano. Tá bom, tá estranho. Aí, então, galera, curta a ideia, deixa o seu like e compartilha aí. Eu apago o episódio 1 de burrito mesmo. Então, tchau.